Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Quarta-feira! Estamos na quarta semana da quaresma. Hoje, bênção para os casais. Atendendo a pedidos, novamente vamos invocar a bênção de Deus sobre os casais, sobre os matrimônios. Prepare-se para rezar junto com o Padre. Hoje eu mando meu abraço, com muito carinho, para o povo de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Deus abençoe vocês aí de Ribeirão das Neves que estão recebendo. A bênção do dia, a bênção da noite, estão compartilhando e estão acompanhando nosso trabalho de evangelização. Que alegria! Um grande abraço para vocês. Estamos juntos na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, João capítulo 5, versículos 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus, Meu pai trabalha sempre. Portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus, Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, O filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar, para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo, Está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. Aqueles que praticaram o mal, para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. E meu julgamento é justo. Porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, o evangelho de hoje está dentro do contexto daquela cura que Jesus realizou ontem. Está lembrado daquele homem lá, 38 anos, doente, na esperança ali de mergulhar na piscina de Betesda? Mas aí quando as águas se mexiam, né? As pessoas passavam na frente dele, ninguém deixava ele mergulhar na piscina. Jesus curou aquele homem e mandou que ele fosse para casa carregando a maca. Só que tem um porém. Era dia de sábado. E aí os fariseus invocaram com o coitado do homem porque ele estava carregando a maca em pleno dia de sábado. O homem disse, Olha, Jesus, aquele que me curou, me mandou ir embora carregando a maca e eu estou indo, só isso. E aí os fariseus começaram então a criticar Jesus e a tramar contra ele porque ele fazia curas em dia de sábado. Veja, aqui a questão do legalismo dos fariseus. E então no evangelho de hoje, que é continuação, Jesus diz assim para eles, O meu pai trabalha sempre e eu trabalho também. Ou seja, trabalhar no sentido de amar, de fazer o bem. Você imagina se Deus tirasse descanso? Imagina se um dia por semana Deus falasse, Hoje eu vou tirar de folga, vou ficar só de boa. E se Deus não nos ajudasse nesse dia? Se Deus não derramar sobre nós as suas bênçãos? Já pensou? Sei lá, Senhor, por favor, me ajude. Eu estou aqui numa situação difícil, um familiar enfermo. Aí Deus vira para você e fala, Ah não, hoje não, hoje é sábado. Hoje é meu dia de folga. Aguenta a mão aí, não enche o meu saco não. Amanhã eu vejo o que eu faço por você. Não dá, né? Mas na cabeça dos fariseus era assim. Mas Jesus sabe que o pai não é assim. O meu pai trabalha sempre. Portanto, eu também trabalho. Quando Jesus falou isso, os fariseus ficaram ainda mais com raiva de Jesus, porque Jesus se atreveu a chamar Deus de seu pai. O meu pai trabalha. Para eles isso era inconcebível. Porque para eles Deus não era pai, Deus era Deus e pronto. E Deus não tinha filho nenhum. Eles não compreendiam Jesus como filho de Deus. E a pergunta que não quer calar. E para você? Você já tem esta fé? Você já tem esta clareza de quem é Jesus? Ou para você Jesus é só mais um entre tantos homens bons que vieram ensinar coisas boas para a humanidade? Sabe? Tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que olha para a vida de Jesus e fala, tá, tudo bem. Ele foi um grande homem, deixou um grande exemplo, grandes ensinamentos, realizou sinais, mas foi um grande homem. Assim como tantos outros na história. Pessoas que fizeram o bem, fundaram religiões, filosofias de vida. Jesus foi um entre esses tantos outros aí. Tem gente que pensa assim? Tem. Quem pensa assim, ainda não compreendeu quem é Jesus. Muitos dizem, ah, o importante é acreditar em alguma coisa. Mas nós cristãos não pensamos assim. O importante é acreditar na coisa certa. E o evangelho de hoje está dizendo com todas as letras o que é a coisa certa. Ou melhor, quem é a coisa certa. Se o importante fosse somente questão de crer em alguma coisa, se o importante fosse somente fazer o bem, Jesus não precisaria ter vindo salvar a humanidade. Se fosse somente uma questão de fazer o bem, tudo já estava resolvido. O Filho de Deus não precisaria ter morrido numa cruz para, pelo preço do seu sangue, nos salvar. Salvar a humanidade. Olha, versículo 23 do evangelho de hoje. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Ou seja, quem ouve a minha palavra, quem ouve a palavra de Jesus, e crê naquele que enviou Jesus, quem enviou Jesus, o Pai, este possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Nós, cristãos, cremos que Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o único, o único, não é um, entre outros, é o único, que pode nos dar a salvação. Pois Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de domingo passado. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único. Para quê? Para que quem nele crê tenha vida eterna. E Jesus hoje está dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. É preciso ouvir a palavra de Jesus, é preciso ouvir as escrituras, os evangelhos. Tem gente que mistura tudo, meu Deus do céu. Tem gente que acredita em tudo quanto há. Tem gente que lê isso, lê aquilo. Vai atrás de tudo e fica mais perdido que segue em tiroteio. Uma confusão só. Depois essa pessoa nem sabe nem no que ela acredita mais. Filhos e filhas, quando a gente entende e crê nesse Jesus que o Pai nos enviou para a nossa salvação, é só Ele e basta. É só Ele e basta. Não há necessidade, não há espaço mais para outras propostas, para outras verdades, entre aspas, para outras filosofias de vida. Quem encontrou essa verdade, quem encontrou Jesus, encontrou o tesouro. Quaresma é tempo da gente se decidir de uma vez por todas por Cristo, por Jesus, pela salvação que Ele veio nos dar. E depois dessa decisão, perseverar neste caminho para sempre. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por este Evangelho que neste tempo quaresmal vem nos fazer refletir e vem edificar a nossa fé. A fé em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nosso Salvador e Redentor. Senhor, hoje, nesta bênção, eu quero te entregar os casais que recebem a bênção do dia. Eu quero te entregar, Senhor, esta pessoa que está rezando comigo, de modo especial, este esposo, esta esposa, pedindo, Senhor, hoje, esta bênção de fortalecimento para este matrimônio, para este casamento, para esta união conjugal, Senhor. Vem com o Teu poder, vem com a Tua misericórdia, vem com a Tua graça, derramando esta bênção de poder e de misericórdia, trazendo o livramento para este casal de todo mal, de todos os ataques, de tudo aquilo que possa estar se levantando para prejudicar este casamento, esta união. Abençoai, Senhor, e dá-lhes também a força de ânimo para vencerem as dificuldades do dia a dia, as crises, os problemas emocionais, e que fortalecidos na Vossa bênção possam crescer cada vez mais no amor conjugal. Que desça sobre você, filho, filha, que desça sobre o seu matrimônio, o seu casamento, e que desça sobre todos os casais esta bênção do Deus de infinito amor, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deixo para você o meu abraço com muito carinho, fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite. Amanhã, estamos juntos com a bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós.